oi pessoal tudo bem todo mundo na paz de cristo espero que sim né pessoal hoje a gente eu vou fazer uma chuva que bateu um veneno que a chuva veio e junto com a chuva vem as pragas também né então a chuva deu uma cessada deu umas duas chuvinhas e agora tá quente quente já tem uma semana que não chove então a lagarta bate em cima gente do passo vou mostrar para vocês aqui a situação do passo olha gente ela come a palha todinha do capim ó lagarta se você não combater ela destrói um passo aí de uma noite ela destrói um passo que o trem que come viu aí eu tô batendo veneno aqui já tem dois dias já que eu bato que eu sozinho né a Fran não dá conta de pegar uma bomba dessa de 20 eu dou conta sim mas eu não deixo é eu mesmo então eu vou usar esse veneno aqui gente eu não sei se ele pode ser chamado de veneno ele é um produto orgânico tá vendo ele é um fungo ele não é prejudicial à saúde da gente dentro dos animais sabe e nem da terra e nem da terra sabe inclusive ele ele faz é ajudar nas plantas a fortalecer as plantas ele é um fungo você joga lá e aí ele come gente ele come a lagarta vocês acreditam aonde eu bati já não tem mais nenhuma lagarta olha só esse bichinho aqui um bujãozinho desse cliente de 5 litros custa 800 reais aqui na minha cidade eu não sei a ideia de vocês aqui é 800 reais é um absurdo mas dá para bater muita coisa mas é porque ele é mais natural né ele ele é um produto que não vai prejudicar ninguém porque se for comprar então por exemplo uma barragem um barragem ele sairia mais barato né eu vou mostrar aqui para você gente onde ela onde ela mais atacou nossa amor e tá feio de jeito viu e aqui de cima dá para ver amor a diferença aí essa parte aqui a gente eu consegui ainda combater elas antes de comer tudo mas vocês estão vendo lá ó aquela parte seca lá gente não é que o gado comeu não foi só a cigarrinha porque aqui tem essa vantagem né a nossa terra que ela seca rápido mas quando dá uma duas chuvinha boa mesmo o capim já brota sai com força total então ele brotou e ela comeu hoje vocês podem ver que tem umas partes secas lá perto da caixa d'água lá gente eu tava caminhando ali eu fui uma puxar um arame ali tinha o gado tinha forçado nele assim e quebrou e eu fui lá emendar gente que eu olhei na estrada chega tava verde assim não parece mentira mas não é não muita lagarta mesmo daí eu já fui na cidade marrafrã compramos esse medicamento e já apliquei eu tô terminando já de aplicar essa semana eu termino nome de jesus pessoal eu uso esse pulverizador aqui ó que é da jacto esse aqui é mais leve eu tenho um de 20 e tem esse aqui de 16 tá esse aqui é o de 16 eu gosto mais porque ele é bem mais leve tá coloco 16 litros aqui e põe nas costas e piquete anda pessoal esse 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 pulverizador aqui gente você não pode bater ele com sol muito quente então eu levanto bem cedinho é quatro e meia cinco horas da manhã e bato ele até nove horas da manhã então tem que acordar cedo mesmo não pode ser no sol quente então ele é partido até umas nove da manhã e depois das quatro horas da tarde para vocês ver como é que é daí eu bati já ali tudo tá vendo e agora falta só esse piquete aqui gente para mim bater é tão sério isso essa questão da lagarta porque se a gente não combater até o jardim da fran aqui ó já tava vindo aqui lá na nossa horta já tinha lagarto em tudo então ela é uma praga assim que se prolifera da noite para o dia eu não sei de onde vem não sei de onde vem essa praga mas ela é muito perigosa viu vai ali ó na as folhas de couve da horta ela tá lá em todas eu molhei hoje tem tinha lagarta lá então tem que combater mesmo sério partir para cima sem dó e combinou o seguinte os vizinhos aqui todos vão bater o fundo porque não adianta eu bater o fundo aqui e o meu vizinho ali do lado não bater e a lagarta vai vir de lá para cá vamos lá agora gente ó vamos bater o veneno agora aqui é tudo manual ó e tem uma bombinha motorizada que é mais rápido mas eu não gosto dela não porque joga muito muita coisa para cima da gente você tem que estar procurando o lado certo do do vento para bater com ela essa aqui não é baixinho você bateu aqui ó eu vou bater ela no jardim todo da fran tá vendo e não passa e aí tem muita aí olha só pessoal o jeito que ela deixa aqui ó ela come todos e aí a gente acha quando quando ela termina de tem que comer que fica tudo seco isso aqui dá um atraso gente no pasto que vocês nem imagina tem que comer que fica tudo seco isso aqui ó e aí Tchau. 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 Gente, agora já são 10 horas, eu vou dar uma parada, e aí como eu falei para vocês, só depois das 4. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, a respeito desse fungo, vocês podem deixar lá nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, porque aqui está meio puxado, peço perdão para vocês, mas é porque está muito corrido mesmo. O vídeo eu estou colocando aí de 3, 4 dias, de um para o outro, mas vai melhorar, gente, agora que chegar a chuva. Se você gostou desse vídeo aí, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo.